A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O Amigo do Povo. Em momento de pandemia, onde o mundo está assustado, onde o mundo vive uma mortalidade de pessoas sendo mortas e contaminadas pelo coronavírus, a Feira de Santana hoje amanheceu com um problema muito sério. Estamos aqui de frente de uma das garagens das empresas de transporte coletivo público de Feira de Santana, a empresa Rosa, que presta serviço à nossa cidade de Feira de Santana, que causou uma polêmica muito grande, já que ela retirou os ônibus de todos os distritos, causando uma revolta à população, que se reuniu aqui à frente da garagem, pedindo que os ônibus saíssem para fazer o seu percurso para toda a cidade. Triste memória que, dentro do dia que chegou em Feira de Santana, prestou um desserviço à sua cidade, um serviço de transporte caótico, maléfico. Respeitar essas pessoas, essas mães, pais de família, jovens, que estão aqui dormindo, que estão aquartelados aqui. A gente está vendo aqui, ali dormindo, ali. Biratã, que é um dos líderes desse movimento, qual o motivo dessa revolta de vocês aqui, acampado, aqui na frente da garagem da empresa Rosa? O motivo é que tiraram o transporte coletivo da zona rural, segundo eles, por motivo da pandemia, mas não acreditamos. Porque, se é por motivo de pandemia, por que só tirar da zona rural, não tirar dos bairros? Tomamos a decisão de reivindicar dessa forma, de chegar aqui de forma passiva, fechar a garagem, não deixar sair o transporte. E, se o distrito não tem o transporte, o bairro também não vai ter. Porque, ele disse, o prefeito disse que é o direito de ir e vir, que estamos pedindo dos bairros. Por que ele impediu o direito de ir e vir do distrito? Quais foram os principais bairros? Só Matinha, São José também? Matinha, distrito de Matinha e São José, Maria Quitéria, mas muitas localidades, como Alicrimiúdo, Candeia Grossa, Jacu, Ginipapo 1 e 2, Carro Quebrado, Pé de Serra. Todas essas, Candial 1 e 2, Mantiba, que eles disseram que Mantiba é bairro, mas agora tirou dizendo que é distrito. Vocês já tiveram com vocês, o que diz o secretário, o que diz o prefeito Cabelo Martins da Silva? Já tiveram com vocês? Eu vi na reportagem que vocês exigiram a presença do prefeito aqui. O prefeito já esteve aqui, o secretário, o Saulo Figueiredo, já esteve aqui. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, não. Ninguém do governo municipal veio aqui representar e dar uma explicação ao povo da zona rural. Estão fazendo da gente do nada. Ninguém, nem o prefeito. O prefeito disse que não atendia a gente, não viria aqui. Saulo disse que não viria, que não viria ninguém do governo para dar uma explicação a gente. Estamos aqui diante do nome. Rosa? Mas rosa é um nome tão bonito, tem aquela música de Roberto Carlos. Ô rosa, rosinha. Mas essa rosa é perversa. Essa rosa é malvada. Essa rosa não é a nossa rosa. Essa rosa não é aquela música que diz a beleza da rosa. Essa rosa é a rosa que não tem rosa, que não tem perfume. Mas que tem odor à rosa. É lamentável essa rosa que chegou em Feira de Santana, que nos enganou. A mim não, eu sempre falei, eu sempre coloquei a verdade dessa empresa, desses empresários que não tinham compromisso com nossa cidade. Hoje, na calada da noite, no amanhecer do dia, pega todos nós de surpresa, com a nota pública desrespeitosa, se comunicar o prefeito Cobé Martins da Silva, que está numa luta muito grande, procurando resolver os problemas da cidade, combatendo o coronavírus. E essa empresa bota uma nota pública dizendo que vai embora em Feira de Santana, porque está tomando prejuízo. Com ônibus cheios, com superlotado, e a gente quer saber onde está o prejuízo da rosa. Não escondem nada essa insatisfação dos moradores dos distritos com o disserviço da empresa rosa. A insatisfação é muito grande, Paulão, porque o pessoal está sofrendo, vendo a empresa, o poder público, tirar direitos dos moradores da zona rural. Queremos dizer o seguinte, nós, moradores da zona rural, somos organizados, somos esclarecidos, por isso que estamos aqui reivindicando os nossos direitos. Então, nós não aceitamos perder mais nada. Zé, hoje eu vi na emissora de rádio, o secretário dizendo que esse movimento é político. Esse movimento é político ou é um movimento do sofrimento da sociedade? É o movimento da resistência dos moradores da zona rural. Aqui tem várias comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, que estão aqui presentes. É um movimento pacífico, é um movimento ordeiro, um movimento que não tem ligação política partidária nenhuma. Gostaríamos que o secretário também viesse a público provar para a comunidade de Feira de Santana qual é a ligação desse movimento com a política partidária. Tem algum político aqui durante esses dias? Será que por causa de que ele falou alguma coisa? Diante da nossa organização, da nossa mobilização, já que estamos buscando entendimento com o poder público, qualquer autoridade política do município, ela pode vir até aqui aberto e pode usar a palavra para dizer em que pode nos ajudar. Políticos preguiçosos que só aparecem na hora da eleição. Então, chega na eleição, talvez por causa disso que deve ter aparecido algum político aqui. Mas que venha, mas não para tirar proveito, mas para ajudar e não enganar o nosso povo, como tem feito muitos políticos em Feira de Santana. Por isso que eu disse que qualquer autoridade política do município, diante de um movimento desse, ele é bem-vindo para nos ajudar, no intuito de nos ajudar. Eu gostaria aqui de elogiar a força da mulher, a força da juventude, das mulheres, donas de casa, que estão aqui conosco durante três dias e uma noite reivindicando direitos para a zona rural. Como é que a senhora está vendo esse movimento, essa insatisfação do povo, esse sofrimento do povo dos distritos que tem sofrido tanto pela inoperança dos poderes, dos políticos? Totalmente uma falta de respeito. Uma vez que o transporte foi retirado, o nosso direito de ir e vir não foi garantido e, colocando as vans, não garante a demanda que as comunidades necessitam. Então, as vans não resolvem o problema? Não resolvem o problema. O meu nome da senhora? Edna. Dona Edna, e aqui falando com dona? Luana. Fala, dona Luana, o motivo da sua insatisfação. É muita insatisfação, como a colega falou, uma falta de respeito com os moradores da zona rural, porque a todo momento o poder público nos trata como invisíveis, como ninguém e não dá uma satisfação, porque até agora não obtemos nenhum resultado, nada que venha a solucionar, porque nós queremos o retorno do transporte na zona rural, o transporte coletivo, porque as vans alternativas não comportam a demanda da comunidade. Então, vocês vão ficar aqui até quando? Até quando o transporte voltar a rodar. Opa, como é o nome da senhora? Luana. Dona Luana, e agora com dona? Jaqueline. Fala, dona Jaqueline, aí desse péssimo transporte que é a empresa Rosa, presta em Feira de Santana a nossa comunidade. É, não só o péssimo transporte, como a péssima gestão que temos em Feira de Santana, porque, mais uma vez, a gente está, estamos sendo invisibilizados, nós, povos da zona rurais, povos pretos e quilombolas, somos sempre invisibilizados pelos poderes públicos, e essa é a prova de mais uma invisibilização deles, porque estão tirando o nosso direito de utilizar o transporte público, porque todos temos o direito de utilizar o transporte público, a passagem já é um absurdo, e ainda estamos tendo essa retirada de mais um direito, que não é um, mas sim mais um, que sempre estão tirando os nossos direitos. Que distrito está da senhora? Distrito de Matinho, a comunidade Candel 2. Os distritos mostram força, viu? Serve de exemplo também para o povo da sede. Bom, a minha insatisfação maior é com o discurso do secretário de transporte, doutor Saulo Figueiredo. Como é que ele vai na imprensa dizer que mandou a polícia militar vir aqui fazer intermediação da situação? A polícia militar entra em quê? O problema foi gerado por uma má gestão do município e outra má gestão dessa empresa, que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. A polícia militar deveria ter vergonha de ter vindo aqui tentar intermediar uma situação que não é deles, o papel da polícia não é esse. E a situação da zona rural, como as meninas falaram, é de muita invisibilização, nós somos o tempo todo renegados dos nossos direitos e nós não temos mais o que perder. Nós precisamos buscar cada vez mais, isso aqui é só o começo e nós não vamos escalar. Uma das nossas reivindicações agora também vai ser que a administração distrital não seja mais uma administração que fique a cargo de confiança política. Ela precisa ser eleita dentro da comunidade. Pelo povo? Pelo povo. Não existe esse negócio do prefeito indicar alguém que não pode nem estar aqui com a gente hoje. Nós precisamos de alguém que nos represente de fato. Cadê o administrador de lá? Deus é que sabe. Não apareceu. Sumiu, escafedeu. Sumiu, sumiu. Pessoal bem morre. Olha, o povo está revoltado aqui em frente da garagem da Rosa. Vamos falar aqui. Será que o nome é da senhora? Maria das Neves. Bem, eu quero só salientar que esse movimento, ele só vem firmar o descaso que tem do poder público com nós trabalhadores rurais. Desde segunda-feira que essa luta se roda, se afirmar aqui no município e até o momento ninguém fala nada por nós e esse descaso já é antigo. E eu queria falar também, como a entrevista do secretário disse que tem político por trás dessa manifestação, não tem político nenhum. O que tem a força do povo e, na verdade, o movimento é político sim. Ele é político buscando a melhoria para a comunidade. Ele não é politiqueiro. Ninguém é politiqueiro aqui. Não estamos falando de politicagem e sim buscando política de melhoria para nós trabalhadores rurais. Enfim, somos gente e somos cidadãos. Precisamos ser tratados também como o povo da zona urbana também é tratado. E ele argumentar quem está dando comida para esse povo. Quem está dando comida somos nós mesmo que não somos mendigos. Nós somos fortes e somos solidários. Então a comida está vindo do próprio povo. Nós estamos mendigando, estamos querendo o direito que temos de ir vir. Entre o povo tem voz e vez falando forte, como a dona Neves mencionou falando forte aqui. Vamos ouvir aqui também a líder comunitária lá da Matinha. É, Matinha. O nome da senhora? Severina, a senhora da... Dona Severina, conhecida muito a dona Severina. Dona Severina é um movimento ordeiro, um movimento pacífico. A gente vê as pessoas sentadas com a cara de cansada, mas com espírito de luta. Esse movimento não desamina a gente não, porque a gente está cansado. Nem só desse movimento aqui não, a gente está cansado de sofrer na zona rural. Então esse sofrimento é que nos sustenta. Está aqui hoje, amanhã, depois, depois, até o dia que eles veem que a gente merece ficar. Mas a minha revolta é saber que o secretário fala que vai botar as vans para suprir o ônibus. Em que momento uma van vai suprir o ônibus? Esse secretário parece que ele não tem noção que uma van não tem condição de suprir o ônibus, porque a van não pega cadeirante, a van não pega vários passos como tem, ele sabe que tem isso. A van, a gente que é moradora da zona rural, tanto a gente traz da zona rural para a zona urbana, como leva da zona urbana para a zona rural. E as vans não carregam nenhum pacote, a van só quer só o passageiro. O ônibus carrega 80 pessoas, a van vai para carregar 18, 19 e está carregando 40. Outra coisa que me revolta é de ver o prefeito correndo atrás de afastamento das pessoas, e até criticando aqui esse movimento nosso. Enquanto isso, a van está com 30, 40 pessoas todos os dias, ao dia em dia. Que tipo de afastamento é esse que se preocupa só na mente deles? O prefeito, inclusive, disse que estava preocupado já com esse momento de pandemia do coronavírus, a distância necessária. Então todas as pessoas aqui estão usando máscara? Todas as pessoas estão usando máscara, não tem ninguém um próximo ao outro. Agora, se o prefeito quiser saber onde é que está o perigo da pandemia, ele vai olhar a van, que é 30, 40 pessoas, um respirando em cima. Dentro de uma van? É, dentro de uma van, é um respirando em cima do outro, é um tossindo em cima do outro, é um espirrando em cima do outro, é um suando em cima do outro. Será que o prefeito está vendo só esse movimento aqui? Ele não está vendo que a van não tem suporte de carregar o ônibus? Pelo amor de Deus! E outro tipo de problema também, que nem todo lugar tem van. Eu mesmo oro no sítio do Padre, tem olhos d'água das moças, tem tanquinho d'água que nunca teve van e não está tendo. O prefeito está querendo que a gente volte há 10, 15 anos atrás, que a gente andava 4, 5 quilômetros para conseguir um transporte. Então a gente está vivendo a mesma situação de 10, 15 anos atrás. Eu acho que a gente está indo, a democracia está ensinando a gente a caminhar para frente, mas no momento agora ela está querendo que a gente volte para trás. Só que a gente não aceita, a gente quer ir para frente, a gente quer melhoria. E se essa rosa veio para mandar na cidade, ela volta. O prefeito tem que mostrar que na cidade quem manda é ele, que a autoridade não é a rosa não. Se essa rosa não veio para ficar, que ela vai... Ela está dizendo que vai bater em retirada, e agora vocês vão ficar aí sem transporte, que a rosa já está batendo em retirada, não só dos distritos, mas também de Feira de Santana. Mas eu acredito que o prefeito, com a autoridade de Feira de Santana, a rosa vai, tem condição de botar outra, olha a São João aí, bota o São João para operar no lugar dela. A senhora trabalha na rosa? Trabalho. E aí, como é? A gente pode entrar, fazer as imagens aí? Aí vocês têm que pedir permissão à direção da empresa, porque infelizmente eu não posso autorizar, sou funcionária. Só para ver aí a rosa batendo em retirada, mais mães e pais de família sendo desempregadas. Triste, né? A gente fica triste. Lamentável. É o nosso desemprego, né? Triste. Já foi a princesinha, 18 de setembro, que foi embora, deu um golpe nas pessoas, e agora, na calada da noite, é golpe também, para ter de dar um golpe em vocês, trabalhadores. Eu não sei se seja esse o caso. Eu só sei que... E foi embora assim, de uma forma para outra, deixar tanto pais e mães de família desempregadas. É, exatamente. A tristeza da gente é essa, né? É o nosso desemprego que está em jogo. Rapaz, a gente está aqui na luta, né? Para ver o que vai se dar aí. A senhora veio de que distrito? Do Candeia 1, distrito de Jaiba. De Jaiba, né? Então as pessoas estão revoltadas diante desse péssimo de serviço aí da empresa rosa. Registrar a revolta dos moradores de lá, né? Porque esse é um descaso que a rosa está fazendo com os moradores do distrito. Se ela não quer rodar nos distritos, ela já devia ter partido em retirada há muito tempo. E a prefeitura devia selecionar melhor as empresas que ela contrata para fazer o transporte público, porque não é a primeira vez que as empresas fazem isso. Vem para cá, tem o lucro que ela quer, agora fica alegando que não tem lucro, agora está achando que não está tendo lucro, aí bate em retirada e deixa os pais de família desempregados do jeito que ela está fazendo. Você só sai daqui e depois vai resolver essa situação? Com certeza. É o povo, tem voz e voz na TV Caldeirão, depois a gente vai tentar ouvir o sindicato, o pessoal correu. Olha essa senhora aqui como é que está, cansada, mas não vai desistir. É o povo, é a luta, é a luta. Chegou ontem de madrugada e está disposto a virar mais noites aqui se for preciso. A senhora aguenta falar? Ainda aguento, moço. Porque onde eu venho do quilombo do Candial, lá a gente é resistente e a gente resiste. Viemos da luta, somos da luta, estamos na luta. Não vai desistir? De jeito nenhum, só quando o problema for solucionado. Então vamos ficar aqui até a data que for necessário, o dia que for necessário. Com certeza. Agora posso mandar um recado para os políticos? Pode. Eles precisam tomar vergonha na cara e estar mais do lado do povo. Meu nome é Terezinha Fonseca, sou do quilombo do Candial 2. Dona Terezinha Fonseca, de Candial 2, disse o que eu digo sempre. Ô políticos, tome vergonha na cara, não apareça só agora não. Ajude o nosso povo. Aí fica agora um bocado de político tentando enganar o nosso povo vindo para cá. A gente quer ação. Cadê os políticos que não ingressam no Ministério Público para resolver esse negócio aqui? Não adianta vir para cá e querer aparecer para o povo não, porque é época de política. É lamentável, é vergonhoso e a gente viu ela dizer aqui, político, todo o quê? Vergonha na cara e fique do nosso lado, não é só quando chegar agosto e setembro esse ano, de ficar lá dando tapinha nas costas, não, porque a gente não somos burros. E vocês tratam a gente como se fosse nada, mas a gente vai dar a resposta para vocês. Trabalho brilhante. Vocês já estão aqui na frente da garagem para que não tome um golpe como tomaram da 18 de setembro e da Princesinha. Na verdade, nós somos funcionários da empresa e o sindicato, não sei se foi notificado de nada ainda. Eu acho que vocês deveriam procurar a direção da empresa para se informar melhor. Já procuramos, mas não conseguimos. Pronto, nós também estamos procurando essa posição, porque nós não podemos passar nada que não temos ainda. Como é que você vê essa nota pública por parte da empresa que já quer bater em retirada de Feira de Santana? Eu ouvi no rádio ali o prefeito falando que nem ele recebeu ainda, que ele está aguardando na prefeitura para receber uma notificação. O senhor vê como é a empresa Rosa, a falta de desrespeito com o próprio sindicato, com vocês, com o Alberto Nery, com todo o grupo sindical, que sempre procurou negociar, sempre procurou resolver. Eles nem procuraram vocês, já emitiram a carta pública no meio de comunicação, com desrespeito tanto à prefeitura quanto à própria secretaria e também contra vocês. É verdade, tudo que você falou eu faço das suas palavras. Então vocês já estão aqui para não acontecer o que aconteceu da outra vez, que os anos foram todos embora e vocês, funcionários, ficaram sem receber os seus direitos? Na verdade, como funcionários da Rosa, nós estamos vigilantes. Independente de eu ser dirigente sindical ou não, nós estamos vigilantes, porque eu sou funcionário também. Como é o nome do amigo? Lima. Doutor Lima, grande Lima, eu quero lhe agradecer, Lima, parabenizar o Lima, que falou com a gente, ainda não foi notificado. Você já tentou falar com alguém aí, Lima, tentou achar os diretores? Não tem ninguém na empresa, não tem nenhuma diretoria, eles devem estar aí negociando, correndo atrás, também para avisar o poder público, para o poder público, também como o Cabeu falou, que não recebeu nada ainda, esperar a notícia chegar na prefeitura para encaminhar os caminhos legais aí. Lima, se não for uma ameaça, se tornar a veracidade, como agirá o sindicato diante dos seus associados, numa hora dessa, Lima? Paulão, você conhece muito o nosso representante Alberto Nery, um cara muito inteligente, e essa pergunta que você me fez, eu acredito que você vai fazer Alberto Nery, que é o meu grande líder, nosso cacique, e ele vai falar... A prova do sindicato é sério, que vocês já estão aqui na frente da garagem, dando apoio aos colegas de vocês. Corretamente, meu irmão. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta, o comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele, o amigo do povo.